Eu roubou o trailer aqui, cara. O que é, Bel? A gente vai filmar. O que é trailer, velho? Deixa ele entrar aí, ele é doido pra pensar. Vamos, cadê? Deixa ele tirar, ele vai tirar porra. Deixa ele tirar porra, porra. Uhul! Que parada, velho. Que parada, velho. Ele é um cara, velho. Tá bom, velho. Vai lá! Tá bom, velho. Tá bom, velho. Tá bom, velho.